Fala galera do canal Seve o Jogo, galera ó Antes de tudo, o Aladinho tá nesse vídeo Ele só foi buscar um negócio ali, mas ele tá nesse vídeo Entendeu? Galera, o vídeo de hoje é o seguinte Chega aí, Zeque Zeque, você é meio bravo Não, tô bom com você não, galera, tô tudo vermelho Coçando aqui ainda, ó, porque o cara no último Vídeo aí, ó, pra vocês verem, jogou pó de mico Nenhum, mano, tô ficando tudo coçando Mas já vai, ó, aviso pra você, vai ter vingança Você fica esperto, não, beleza, beleza Vai ter volta esse vídeo, vai ver Galera, ó, Zeque, Zeque contra Jeff no gol Vai ser desafio do pênalti Vamos ver quem está bem nesse desafio É isso aí, galera, vamos pro desafio Desafio do pênalti, 5 chances cada um E a nós, tamo jogo 5 chances no Zeque, 5 chances no Primeira oportunidade, hein Desafio do pênalti, 4 oportunidades pra cada um deles E o verso do Jeff O Jeff já tá no gol lá, hein Primeira oportunidade, bateu, gol, hein Foi gol Primeira oportunidade, é gol, galera Ó, a gente vai contar, não é os gols, galera É as defesas, entendeu Já pra cá, já pra cá O que tá valendo aqui é as defesas Vamos ver Se o Jeff vai fazer alguma defesa Se eu vou fazer alguma defesa Segunda oportunidade, hein Bolívia Partiu Jeff pulou, mas não deu, hein Não deu pro Jeff É, dois gols já, hein E nenhuma defesa de Jeff Partiu Bolívia Terceira oportunidade Bolívia bateu Defendeu o Jeff no cantinho, cara Foi defesa, hein Foi defesa, hein Última oportunidade de Bolívia, hein No Jeff Partiu Bolívia pra bola Vai bater Bolívia Olhou pra bola Bolívia correu Bateu É, duas defesas ali Jeff defendeu duas chances É um saldo bom, galera Vai lá, Jeff Sinceramente é um saldo bom, cara De defesas Vamos lá, hein Aladdin Primeira oportunidade dele, hein Partiu Aladdin Bateu Pra fora, hein Não conta como defesa É só as defesas, né É Mas Partiu Aladdin Segunda oportunidade Bateu Quase pegou, hein Quase pegou Quase pegou Quase não deixou Partiu Aladdin Terceira oportunidade Ó Deu uma cavadinha ali Matou o goleiro Sinceramente É Matou Jeff Não fez nenhuma defesa do Aladdin Mas fez duas do Bolívia Agora é minha vez Você é louco Não fez nem mexe o goleiro, é Eu preferi o Jeff Já partiu Olhe na bola Vai bater Gol Colocante Não pegou nenhuma, velho Porque era ridículo Ridículo Fraco A outra eu falei Ele bateu nesse canto Eu peguei nesse canto Meu irmão no cu Não troca Aladim, não troca, escuta o que eu estou te falando, bate no mesmo, bate no mesmo, ele vai achar que você vai mudar Olha Aladim que não pegou, olha Aladim, partiu Velho do céu, o Zeca já perdeu por irmão dele, o irmão dele está ganhando desafio de travessão, está ganhando desafio do goleiro, pelo amor de Deus O Aladim foi, bateu Ele já está falando muito, ele defende uma bola minha Bolívia Não, o Zeca defende duas, não, não, depende de uma minha, eu quero só que ele defende uma minha Bolívia fez muita graça, vamos ver se ele defende o meu Vamos ver se ele é o bonzão, falou que ia defender, fez graça graça, quero ver se ele defende minha bola Pediu para mandar no canto, o Zeca falou que vai mandar Defendeu Pare não, 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 não Não deixe da cabeça, tá de esquerda Ah nem que j подvação, basta o shampoo, tem shampoo na bolsa Lander no porto e fecha o buço Eu vou ali na torneira Quê? Galera, ó O Bolívia vai lá lavar a cabeça, mano Vou rolar de... Vamos vingar, lembra do último vídeo Que o Bolívia fez O pódio de micro em mim? Então, agora ele vai lá lavar a cabeça, mano, com o shampoo Na hora que ele colocar o shampoo em algum lugar, né Vai e pega, que ele vai ter com o olho ensaboado Não vai conseguir olhar Vai pegar o shampoo e vai começar a jogar shampoo na cabeça dele, mano Eu vou subir em cima do telhado da casinha lá Vou começar a jogar shampoo infinito Alguém tem que filmar Você filma? Vai, vai, espera ele lá, ó Acertei quatro Olha lá, ó Lá, galera, ó Ele tá lá já, ó Vai começar a lavar a cabeça Disfarça, disfarça Mal tomar água Mal tomar água A gente tá tomando água, ó Tá lá Vai, galera, não tem só você pra tomar água, não, cara Oi? Quero tomar água Quero? Quero tomar água, não, ó Não, toma aí, por favor Quero tomar água Não, toma aí Quero tomar água Nossa, esse é um porra de olho Caralho, velho Que porra que é essa? Nunca acaba, essa porra Não acaba Acho, agora não acabou O que é isso aqui, velho? Caramba Porra, essa torneira aqui tá com colho Nossa, velho, não acaba O que é isso? Tá brotando shampoo, mas não é possível, cadê? Alguém tá sentindo, irmão Alguém tá sentindo, olha, eu não preciso Não precisa, velho Não acaba, olha Que? Ele fudeu, me vinguei, me vinguei Olha aqui pra minha cara Não dá pra falar, velho A gente chocou Lava a cara então e olha pra minha cara Cadê a torneira? Aqui, ó Você não tá ouvindo o barulho dela? Agora sim, tudo bem? Comi shampoo Ô, para de acelerar comigo, mano Lava essa porra aí logo Demora pra lavar esse cabelo, hein? Eu quero tomar água logo, vai logo Caralho, mano O que é isso? Shampoo, hein? Não é bom tacar pó de mico nos outros? Não é bom tacar pó de mico nos outros? É maravilhoso, não é? Luta, eu só parei de tacar o shampoo porque... Deu dor Caralho Terminou? Olha aqui Não é bom tacar pó de mico nos outros? Ahahahahahah Tá tudo bem aí, cara? Porra O que você vai fazer? Eu vou te pegar Ó, parou, bolígo Parou Eu vou te pegar Parou, bolígo Parou, bolígo Parou, bolígo Parou, bolígo Parou, bolígo Parou, parou, cara É... Oh, parou, bolígo Corou, bolígo Saí fora, sai... Sai fora Bolívia, sai fora Bolívia, não, parou, sai fora O que é isso Bolívia, não te dá a dizer aí não, ô Machucou? Não te dá a dizer aí não, mano Ô viado, cuidado não, velho Relaxa, não, para esse vídeo aí Relaxa, não, para esse vídeo aí